Olá, bom dia! Que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em sua casa, em sua vida, em sua família. Meu nome é Romael do Carmo. Estou aqui para compartilhar com você de um momento especial. Sim, um momento especial, porque quando nós entramos diante da presença de Deus, esse é o momento mais importante de nossas vidas. E eu fico muito feliz por saber que você está ouvindo esta mensagem. Qual é o seu nome? Quem é você? Digite amém aqui nos comentários para que eu possa te identificar. Eu quero orar por você. Eu quero colocar o seu nome em minhas orações. Nós devemos orar um pelos outros. Você ora por mim? Eu sou carente das suas orações. Talvez você possa estar pensando, ah, Romael, mas quem sou eu para orar por você? Você é um escolhido. Você é uma escolhida de Deus. Está sofrendo. Está passando por lutas. Está passando por dificuldades. Nós somos iguais. Você é escolhido de Deus. Você é escolhida de Deus. E Deus tem algo grande para você. Por isso, a todo instante nós devemos orar um pelos outros e agradecer a Deus por tudo, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva. Eu pretendo todos os dias postar um vídeo, uma mensagem, uma oração. Ative o sininho para que quando eu postar essas mensagens, você possa ser lembrada pelo YouTube. Lembrado pelo YouTube. É muito simples. Aqui embaixo, olha só, do lado direito tem a palavra INSCREVA-SE. Clica nesse botão. Clicou? Agora, do lado tem um sininho. Ele está apagado. Está vendo? Clica nele e escolha a opção TODAS. Já fez? Pronto. Agora, todas as vezes que eu postar um vídeo de oração, de mensagem aqui no YouTube, você vai receber uma notificação, um aviso. E aí nós vamos poder compartilhar das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Eu quero falar agora para você sobre fé. A mulher do fluxo de sangue provocou o milagre, porque exerceu a sua fé em Cristo. Era uma mulher doente, sem nome, porque todos só lembravam da sua dor. Por doze anos, havia gastado tudo o que tinha com tratamentos sem solução. Até que um dia, soube que Jesus estava passando e foi à sua direção, crendo e falando. Ah, se eu apenas lhe tocar, ficarei curada. O próprio Jesus reconheceu que saiu virtude dele e se voltou para a mulher, declarando para ela que a tua fé te salvou. A fé, ela provoca milagres, capaz de remover montes com uma só palavra. E principalmente, de salvar o pecador, dando-lhe a vida eterna. Quando cremos, o impossível se torna possível em nossas vidas. Não existem limites para o poder de Deus. Seja você um provocador de milagres. Existem vários capítulos e versículos na Bíblia que falam de milagres. Jesus tocou a filha de Jairo e, ao mesmo tempo, foi tocado pela mulher do fluxo de sangue. Quando Jesus tocou na filha de Jairo e ela voltou à vida, porque já estava morta, ali Jesus intencionalmente provocou o milagre. Quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, ali ela provocou o milagre. Porque ela creu. Ela teve fé. O que eu quero dizer para você é que não desanime. Toque em Jesus. Toque você em Jesus. Se aproxime cada dia a mais de Jesus. Jesus está passando. Esta é a sua oportunidade. Esta é a oportunidade do seu milagre chegar. E está muito fácil. Basta você tocar em Jesus. Creia com fé. Com fé que o seu milagre vai chegar. Sabe, Pai, faz festa a oração a Ti agora. Pedindo para que o Senhor envie os seus anjos ao encontro destas pessoas que ouvem esta oração. Muitas delas precisam de um milagre. Algumas, Pai, não têm mais forças para chegar até a Ti. Algumas delas não têm força para passar entre a multidão. Ela está enfraquecida, sem forças. Traz o renovo, Senhor. Entra com a Tua poderosa mão. Meu Deus, visita esta pessoa agora. Seja qual for o milagre que ela precisa. Seja qual for o milagre que ela busca, Senhor. Que os Teus anjos possam visitá-la de uma forma especial. Que as portas, as janelas do céu sejam abertas sobre a vida dessa pessoa. Que haja mudança em todas as áreas da sua vida. Na saúde, financeira, familiar, sentimental. Que o Teu Espírito Santo se faça presente neste momento, Senhor, na vida dessas pessoas. Eu declaro e profetizo em nome de Jesus o milagre. Você crê? Se você crê, digite amém nos comentários. E eu creio que o milagre vai chegar. Que Deus te abençoe.